Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem pro Greg Avon Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, vem balada, quero cantir com você Na madrugada dançar, vou lá, até o sono E a gata me liga mais tarde, vem balada, quero cantir com você Na madrugada dançar, vou lá, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som Que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, vem balada, quero cantir com você Na madrugada dançar, vou lá, até o sono ganhá Gata me liga mais tarde, vem balada, quero cantir com você Na madrugada dançar, vou lá, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata me liga mais tarde, vem balada, quero cantir com você Na madrugada dançar, vou lá, até o sono ganhá Gata me liga mais tarde, vem balada, vem balada dançar, vou lá, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gata me liga mais tarde, vem balada, vem balada Dançar, vou lá, até o sono ganhá Gata me liga mais tarde, vem balada, vem balada, quer cantir com você Na madrugada dançar, vou lá, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Que gostou, joga a mão pra cima e balança Uh!